Botafogo vai contratar atacante por causa da lesão de Tiquinho? Saiba o que pensa o clube. Clube faz contato pelo argelino Slimani, mas reco após resultados de exames do camisa nove decretarem que não há necessidade de cirurgia. No total, 20 atletas foram oferecidos. Por Giba Pérez, Jéssica Maldonado e Rafael Zarco, Rio de Janeiro. Qual é o futuro do Botafogo sem Tiquinho Soares? Os resultados dos exames de imagem foram recebidos com esperança no clube. A diretoria chegou a temer que o atacante precisasse passar por cirurgia, mas, sem essa necessidade e com prazo de cinco semanas para a volta do jogador, recuou dos planos de contratar um novo camisa nove. Veja o momento da lesão de Tiquinho. Mas Tiquinho ficará fora de quais jogos do Botafogo? Entenda. Mas entenda a lesão de Tiquinho Soares. A noite de domingo e a manhã de segunda foram intensas nos telefones dos homens que comandam o futebol do Botafogo. Mensagens chegavam a todo momento com oferecimentos de centroavantes livres no mercado. No total, o clube recebeu mais de 20 nomes. Antes dos resultados dos exames, a diretoria chegou a consultar e fazer sondagens sobre valores para definir possíveis alvos caso a lesão de Tiquinho fosse grave. Um dos nomes consultados pela diretoria foi o de Islan Slimani, argelino de 35 anos que tem passagem marcante pelo Sporting, de Portugal, e está livre no mercado desde que deixou o Anderlecht, da Bélgica, no mês passado. A negociação, porém, não andou depois que o diagnóstico mostrou que Tiquinho não ficará tanto tempo longe dos gramados. Slimani, de 35 anos, defendeu o Sporting Lisboa de 2013 a 2016. Mas como o Botafogo jogará sem Tiquinho? Veja as opções na ausência do artilheiro. A atual posição do clube é confiar nos nomes que já estão no elenco, Janderson, Matheus Nascimento e o recém-contratado Valente e Nadamo. A tendência, neste momento, é de não contratar e dar chance a quem já está lá. Bruno Laje segue linha parecida. O treinador gosta de Janderson e não vai na linha de pedir jogadores da diretoria. O camisa 39 nunca entrou tanto em campo como nos últimos jogos, desde que o treinador assumiu o clube. O primeiro desafio sem Tiquinho será nesta quarta-feira, contra o Guarani Par, no Defensores Deus Chaco, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro ganhou o jogo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar as quartas.